A primeira noite da 32ª Expo Agro contou com show pirotécnico, sorteios, montaria em touros e mais. Uma festa tradicional na cidade que há três anos não acontecia. Mas, desta vez, com portões abertos e sob nova direção, começa a ser resgatada pelos amantes do rodeio. Primeiramente, tirar o chapéu para Deus e para o nosso povo de Rondemora, da grande região da Zona da Mata. Casa lotada, arquibancada lotada, o povo esteve presente. E, se Deus quiser, daqui a pouquinho estamos fazendo um sorteio. Mas, além disso, são cinco noites de festa. Hoje é quarta-feira, tem mais quatro noites pela frente. E a participação de vocês é fundamental para a festa ser melhor. E vocês da imprensa estão nos ajudando a recuperar, a devolver para a sociedade um parque. Que fazia três anos, como tu falou, sem festa. E nós íamos perder uma parte desse patrimônio que não é meu, é de vocês, é de todo mundo. A minha parte eu estou fazendo, juntamente com toda a diretoria. Graças a Deus, o resultado está aqui. Vocês estão presentes, participando e vendo que deu certo. O dia principal é o sábado com o show Atração Nacional. É, Zé Felipe, você aproveita, já compra o seu passaporte. Além de você assistir o show do Zé Felipe, você todas as noites participa de três sorteios. Um de cinco presencial, mais um de cinco à distância, mais um de dez à distância. E no sábado à noite, todas as noites, no sábado à noite, todo mundo que está presente precisa ter o passaporte. Que nós temos só um dia de entrada, só um dia que nós temos de receita. E esse dia é para poder cobrir as despesas do rodeio, é para cobrir a despesa do cantor, é para cobrir a despesa do são, para cobrir a despesa de toda a estrutura que foi feita. Por mais que o comércio, por mais que a indústria nos ajudou, você sabe que o que nós recademos é pouco à frente da demanda que tem. A montaria em todos é uma das principais atrações. E o público compareceu, inclusive de cidades vizinhas. Estou gostando da festa, acho que o pessoal está animado, ainda é um pouco cedo, está chegando o pessoal agora, mas a festa é muito boa. Eu gosto da festa. O que mais te atrai numa festa como essa? Ah, eu geralmente gosto de festa de rodeio. Na verdade, eu gosto de ver os cowboys ali montando, a montaria, as barracas, né? E visitar o pessoal mesmo, estar conhecendo as pessoas, muito bom. Muito bom a festa aqui, bem top mesmo. Bem de alta floresta, prestigial o evento. Sim. O que você mais gosta numa festa como essa? Montarim e touros. E o showzinho depois da festa, né? Vai animar. É bom. Muito bom. Por enquanto está bom, primeira vez que eu venho aqui e está bom. Está gostando? Muito. O que você mais gosta numa festa como essa? Tudo. É minha paixão, rodeio é minha paixão. Vem para o lugar certo. Vem, exatamente, para o lugar certo. Você vai concorrer aos prêmios também? Vou. Exatamente, vou concorrer a eles. Comprou a cartela? Comprei. 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 Comprei.